E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Hoje galera, 8 anos de jogo, então eu tenho que estar trazendo pra vocês aqui Cara, é um jogo que marca o canal demais, tá? Todo mundo sabe, canal Tubarão a Lenda e esse jogo aqui maravilhoso, Hungry Shark World Deixa no comentário aí quem joga esse jogo aqui, quem já jogou e quem vai voltar a jogar e quem nunca jogou Dá essa moral galera e brota o like aí que hoje é aniversário do jogo, tá? Tô trazendo um dia atrasado, mas vamos lá galera, vamos ver, tem novidades aí pra gente aí Vamos lá, nós estamos com esse tubarão boladão aqui galera, com uma parada que eu fiquei triste aqui galera É que eles tiraram as doações de gemas Deixa no comentário aí galera, se vocês sabem por que eles tiraram as doações de gemas aí, beleza? Vamos ver aqui os tubarões aqui ó Vamos botar isso aqui pra usar logo ó Ah, tava aqui, ah não, beleza, beleza Ó, o tubarão tá perdido aqui galera, tem pouco que eu não posto, tá galera? Eu quero esse daqui ó, a gente tem que pegar aqui, olha, a gente tem que engrenagem para destravar Galera, deixa aqui ó, o que seria as engrenagens dentro do jogo que eu ainda não visualizei, tá galera? Deixa aí, vamos ver que tem uma coisa nova aqui pra gente aqui ó Vamos ver no aquário, opa, tem um tubarão diferente aqui, porra tubarão é esse? Hungry Shark original retorna em toda sua glória, pixelada É ó, devorar dois pelos mascotes valem dois pontos Vamos obter aqui, grátis galera, haha, grátis Vamos botar ele no lugar do submarino galera, haha, moleque Já começamos como? Boladão Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui se tem alguma... não tem Só tem as paradas pra melhorar, beleza? Vamos ver quanto que custa aqui pra melhorar 100 gemas, não vou gastar gemas nessa parada aqui ó galera Vamos ver ó, 100 mil de ouro, isso daqui a gente pode pensar em gastar Vamos ver isso aqui ó, 500 gemas, tô fora galera, tô fora, antigamente dava Que a galera doava gemas pra caraca aí pro tubo aí, beleza? Agora vamos ver mapa aí ó galera, vamos ver se tem mapa pra desbloquear Não tem, todos os mapas aqui é nosso, tá galera? Já estamos desbloqueados aqui Beleza? Aqui ó, tem essa paradinha aqui, beleza? Show Isso aqui não tinha galera ó, isso aqui não tinha Quer ver? Vamos ver aqui ó, clica aí ó É, comedor de água viva, permita que você devore qualquer água viva Chega de queimaduras, hehe, moleque Beleza? Vamos ver passando pra cá, tá maneiro Opa, grátis? Eu vi uma parada grátis ali ó Grátis aqui, mas eu tenho que assistir vídeo, não vou assistir vídeo agora não galera Grátis também As paradas legais, vamos passar aqui ó Vamos ver a caldeira aqui ó, vamos ver se tem coisa nova aqui ó galera Uma calda nova pra gente aí Se tiver na promoção a gente compra, tá galera? A gente compra, beleza? Se eu não vou do jeito que tá ali, tá? Deixa a melhor configuração aí que vocês acham aí galera Tem essa parada aqui ó, 50% Vamos ver aqui ó 100 gemas galera, não vou comprar não, não vou gastar gemas agora Não tem jeito, é jóias né galera, aqui no jogo Não vou gastar Beleza, vamos ver aqui ó Vamos ver essa parada aqui galera, vamos ver essa parada aqui ó 10 de ouro, oh oh Um lenço chique provavelmente obtido para com Obter em 12% de ouro Vamos comprar essa parada aqui ó Vamos comprar essa parada aqui Ih, deu uma reboladinha viu galera Beleza, compramos e agora? Já equipou? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu não tô vendo equipado, vamos desequipar Vamos equipar Equip... Equipamos aqui ó Mas ele não tá aparecendo ali ó Tá vendo ali ó Beleza, tem essa parada aqui ó galera ó Boladona aqui ó Show Vamos ver o que tem de novo aqui ó Tem essa parada aqui ó Calor pré-histórico galera Calor pré-histórico Beleza Vamos lá galera, vamos lá Vamos ver aquela... Que ela sai ali É Equipou ela ali Ah, tá Não tô vendo ela ali na gente não Ah, tá ali debaixo do pescoço Isso aqui ó, tá aqui ó Show de bola Vamos ver aqui ó Opa, 50% aí ó 6 mil de ouro Vamos comprar galera Tudo pirata precisa de chapéu Quanto maior, obtém 10 de ouro Vamos já... Ah, moleque Tá boladão galera Tá boladão Vamos avançar aqui Vamos ver galera Vamos ver aqui ó Tem a competição aqui ó Essas competições aqui ó Boladona aqui ó Tempo... Ah, beleza Pá, beleza Maior número de missões Concluídas Não quero saber de evento agora não Tá galera Vamos ver aqui ó O que é isso aqui galera Crescimento aqui Beleza, 5 dias Esse aqui não tem Esse aqui também não tem Esse aqui também não tem Vamos nesse aqui galera Vamos invadir o oceano pacífico aqui Vamos com tudo Haha, moleque Quero ver hein galera Quero ver o like de vocês Vamos lá Show de bola aí Vamos ver Ó, ó Ah moleque Já começamos com tudo aí ó Galera Começamos subindo de nível É isso mesmo? Pega aí ó Vamos pegando tudo aí Tem direito Beleza Desce aí garoto Desce aí Pegamos a engrenagem ali Será que aquilo ali que é a engrenagem? É que é tão rápido cara Que a gente nem vê hein galera Tão rápido que a gente nem vê Tô jogando no PC tá galera Muito top no PC Ih tá Desce aí filhão Desce aí Show Isso aí garoto Isso aí ó Eu acho que da próxima vez Eu vou botar minha facecam Menosinha hein galera Entendeu? Pra dar mais espaço aqui no mapa Aqui já que ele Ih rapaz Entramos no bagulho aqui Que a gente era 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 devorado aqui hein galera Mas agora a gente tá de boa Aqui ó Show Pega tudo aí ó Vamos lá Pega e soltar aí Haha moleque Cara esse jogo é fenomenal galera Possa Pega ele Beleza Show Show de bola Vamos lá Vamos lá Geminha Opa moleque Aí sim galera Ah engrenagemzinha ali A gente vai desbloquear o tubarão robô Vocês vão ver Vamos desbloquear ele sim galera Ih Febre de ouro Febre de ouro Sobe Sapeca todo mundo aí ó Caraca Cair num bagulho aqui Erroneamente aqui ó Rapaz Moleque Pega tudo aí Cara aquele tubarãozinho ali rapaz Ele Tinha um arco-íris Aquela porra ali Pega aí ó Show Show de bola Vamos apertar um Um pause aqui galera Vamos no Vamos no mapa aqui Ó Tem um baú ali Caraca o mapa fica grandão aqui ó Tem outro baú ali Tem outro baú lá Tem a letra lá Então O que a gente vai fazer aqui ó A gente tá aqui Vamos pegar esse baú aqui E essa letra ali Beleza Vamos lá Vamos lá Subir aqui ó Show É que eu tô no controle aqui galera É meio Meio boladão aqui no controle aqui ó Tubarão na certa É aqui Vamos ver Ih Aqui ó Ih moleque Que porra essa aí Tá vendo galera No 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 PC eu tô meio Perdido aqui com relação A parada do Do baúzinho aqui tá Mas depois a gente pega a mãe aí De boa tá Pega aí ó Pega tudo aí Show Show de bola Caraca Cadê Onde a gente tá galera Onde a gente tá Deixa eu apertar um pausezinho aqui Vamos ver aqui Vamos ver Quero saber de joia não Passamos direto Cara É aqui ó A gente tem que subir Quebrar aquela parada ali Descer Beleza A gente pega e volta tá A gente pega e volta Beleza Show Vamos lá É aqui debaixo aqui ó Galera Pegamos a letra aqui ó Tá Pecamos tudo aí Que tem direito Sobe direto Rapaz Não lembrar de bater assim Na Carro baleão Tamanho da Ah moleque Ah moleque Esse jogo é muito top galera Esse jogo Esse jogo marcou o canal Ah isso aí ó Alguém a gente vai fazer aqui ó Vamos descer aqui ó Galera Isso Baúzão aqui ó Vamos subir Vamos pro outro lado A gente não pode morrer não hein galera A gente não pode morrer não Vamos lá Vamos lá Pega eles aí ó Isso moleque Sapeca tudo aí Pô essa bomba aí quebra a gente Opa outro baú aqui ó galera Outro baú Vamos por cima da praia Vamos ver o que a gente faz O estrago lá na praia lá Vamos lá Febre de ouro Desce Febre de ouro A gente desce Pegar geral aqui né Febre de ouro Hahaha moleque O bichinho vira um arco-íris Malandro Vira aí Moleque Que isso Ele vira uma flecha Pega aí ó Pega aí ó Show Explodindo a porra toda Aqui nós é insanidade galera Aqui a gente é carne de pescoço Vamos lá Vamos lá Explode aí ó Explode tudo aí ó Pega esse tubarão aí Uuuu Ah é filha da mãe Explode ele Hahaha moleque Explode geral aí Ah pega ela Pega ela Pega ela neném Pega ela Show Show de bola Febre de ouro aqui ó Pega tudo aí ó Ah moleque Que isso Rapaz Cara É insanidade mesmo Esse tubarão aí Hahaha Não é tubarão né galera Ih já caímos no baú aqui Show Show Pega tudo aí ó Explode ele Explode ele Porra Explode ele Pegamos aí Pega o baleão Caraca galera Trituramos tudo Somos faminto galera Somos faminto Desce aí ó Pegamos uma paradinha ali Que eu não sei que para daquela ali não hein galera Pega esse tubarão aí Show Vamos lá Vamos apertar um Um pausezinho aqui galera Tem um baú aqui embaixo Tá Tem um baú aqui embaixo Tem a letra lá em cima do Da onde tá o Da onde tá o Vulcão tá galera Vamos lá Vamos lá Isso Entra aí parceiro Entra aí ó Pega todo mundo Que tem direito aqui ó Sobe Ih moleque Aí sim Aí tubarão Ih Mega febre galera Mega febre Explode ele Ah moleque Que isso É aqui galera É aqui ó É aqui que a gente tem que pegar Mega febre aqui A gente tem que pegar Mega febre lá né galera A gente tem que pegar Mega febre em outro lugar né Beleza Show Infelizmente dei azar aqui ó Explode tudo aí ó galera Explode tudo aí Sapeca aí com Tubarãozão Boladão aqui ó Ih saímos Saímos da parada aqui galera Saímos da parada aqui ó Vamos lá Tem que pegar o Negócio ali hein Tá se queimando aí pô Vamos lá É aqui galera Ah moleque Vou morrer aqui galera Ele agarrou aqui Que Ah moleque Explodi aqui galera Mas era isso daí galera Eu queria experimentar o jogo novamente Caraca E o bichinho Tá insano galera Até que fizemos Uma Pontuação fraca O nosso recorde é 22 Ali ó galera Se dá uma pontuação Muito me churuca Isso Vários níveis aí Estamos no nível 7 já Nível 8 Vamos ver se vai parar no nível 8 Ou vai mais Nível 8 Para um nível 8 Então galera Deixa no comentário O que vocês acharam aí Do jogo Tá se você não jogou ainda Abaixo que o jogo é top Tá Tá na Play Store Tá entre os 10 Na Play Store Do dia Valeu Tamo junto galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau